Estamos aqui neste momento na igreja Adventista do sétimo dia Vamos conversar então agora com o nosso amigo e deputado estadual Alex Redano, que está aqui participando do culto neste momento que está acontecendo E nós tiramos um minutinho aqui para falar com o deputado e também falar com o pastor Diel Quero antes cumprimentar o pastor, que está aqui nos recebendo aqui, o deputado, a imprensa Fala um pouquinho desse recurso, fala um pouquinho deste momento que nós estamos vivendo aqui agora, pastor Bom, a igreja ela está recebendo com muito bom grado, muito satisfeita de receber esse material Que o clube de desbravador, são dois clubes que nós temos aqui no nosso distrito E estão sendo contemplados com esses 32 instrumentos para a fanfarra Nós temos a fanfarra que tem trabalhado aqui já, inclusive nós tivemos nos últimos 7 de setembro A fanfarra apresentando aqui, foi apresentada no município vizinho E com certeza esses instrumentos são muito bem vindos, é uma ajuda muito boa para a igreja E para a comunidade, já que o clube de desbravador está à disposição da sociedade Obrigado pastor Deputado, o senhor está aqui, bonitinho mais uma vez, participando aqui no culto, momento também de adorar a Deus E o senhor tirou esse tempinho para vir aqui falar com a gente Fala um pouquinho desses recursos, fala um pouquinho da sua vinda aqui ao município hoje Agradecer ao pastor Giel, a toda a igreja adventista Eu sou membro também adventista e eu tenho diversas emendas para a ADRA A ADRA é um OSCIP, uma agência adventista e nós estamos fazendo esse trabalho social em diversas frentes Nós temos materiais, equipamentos para o homem do campo, para a agricultura Nós temos um trailer odontológico e temos também um trabalho social com os desbravadores Os desbravadores, para quem não conhece, é como se fossem os escoteiros, que muita gente conhece É da igreja adventista, mas qualquer pessoa pode integrar E faz um trabalho social, Edson, brilhante São vários trabalhos sociais que desenvolvem durante todo o ano E eu só agradeço a oportunidade de estar podendo dar essa pequena contribuição E me coloco à disposição de toda a comunidade de Buritis E fico muito honrado, pastor, em poder estar como deputado estadual E poder destinar recursos para a ADRA Que é uma OSCIP muito séria, faz um trabalho em mais de 150 países Deputado Alex, obrigado em falar aqui na TBR, em falar aqui na Interativa FM Parabéns pelo recurso, parabéns por ter aí também o entendimento De que investir também na juventude, nos jovens, sobretudo os jovens da igreja Isso traz um resultado incalculável Parabéns e obrigado em falar com a gente aqui Muito obrigado, essa é a intenção, é a prevenção Eu estou colocando nossos jovens para ter a mente ocupada com o lazer, com o social Você está deixando de ele entrar em coisas erradas, no mundo das drogas E essa é a essência Conversamos com o deputado Alex Redano E o pastor Adiel aqui na igreja Adventista do sétimo dia em Buritis E o pastor Adiel aqui na igreja Adventista do sétimo dia em Buritis